A lei da compensação, nem sempre isso volta da fonte a qual você prestou o serviço. Não tenha medo de prestar serviço a um comprador ganancioso, ou a um empregador avarento. Não faz diferença para quem você presta serviço. Se prestar esse serviço de boa fé e em boa disposição, e continuar como uma questão de hábito, é igualmente impossível que você não seja compensado e que seja compensado. Portanto, você não precisa ser muito cuidadoso em relação à pessoa a quem vai prestar o serviço. Na verdade, use esse princípio com todo mundo, seja quem for desconhecidos, conhecidos, associados, comerciais e parentes. Escolha prestar serviço útil a todo mundo, independentemente da forma ou maneira como toca a essas pessoas. O único jeito de você conseguir aumentar o espaço que ocupa no mundo traço, e me refiro não ao espaço físico, mas ao espaço mental e espiritual, será determinado pela qualidade e quantidade do serviço que presta. Além da qualidade e da quantidade, também tem a atitude mental com que você presta o serviço. São esses os fatores determinantes relacionados até onde você vai progredir na vida, quanto vai extrair dela, quanto vai desfrutar da vida e quanto a paz de espírito vai ter.